Boa noite. Mais uma vez aqui para o estudo das obras de André Luiz, nós estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro, André Luiz, nas experiências que ele colheu em reuniões mediúnicas aqui na Terra, que a equipe de benfeitores espirituais, chefiada por aulos, compareceu para o trabalho de assistência e também para o aprendizado de André Luiz e Hilário. Bom, André Luiz estava então numa reunião de assistência espiritual em que várias pessoas foram atendidas, vários espíritos em situação de dor e de sofrimento foram atendidos pelos benfeitores espirituais. Houve manifestações mediúnicas e, ao final da reunião, então, foi feita uma prece e estava se aguardando, então, a palavra de um benfeitor espiritual, de um plano mais elevado, que viria trazer uma orientação, uma palavra para os companheiros daquela casa espírita. E é isso que André Luiz vem nos narrar, essa palavra desse benfeitor, esse espírito elevado, que André Luiz vem nos trazer nesse capítulo 13, que é o objeto do nosso estudo dessa noite. Vamos ver, então, a narrativa de André Luiz e vamos fazer nossas reflexões sobre essa palavra do benfeitor. Palavras com muita sabedoria, ensinamentos muito preciosos. Vamos, então, começar. Capítulo 13, o título do capítulo Pensamento e Mediunidade. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vímula estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas e radiações. Admirado com um belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detência. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor, que apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco, através dos fluidos teledinâmicos que ligam à mente da médium. Então, eles estavam ali aguardando a palavra desse benfeitor, que se manifestaria através da médium Celina. Embora ele não estivesse ali, como diz André Luiz, sob a ótica espacial, ele não estava ali presente naquele espaço, naquele plano físico, mas através de recursos teledinâmicos, como diz aqui o orientador, Aulus, ele estaria se ligando, mesmo à distância, à mente da médium Celina. E Lara, então, indagou, mas isso é possível? Vamos ver, então, a explicação do orientador. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. E radiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um plano harmonioso, digo, de um piano harmonioso e dócil. Então, nós vemos aqui que é possível os espíritos se comunicarem através de um médium, mesmo sem que eles se encontrem naquele espaço físico que o médium se encontra para fazer aquela manifestação. No caso, o importante, o que prevalece para que a comunicação tenha êxito, é a sintonia, mente a mente, do médium com o espírito. E Celina, nós já vimos em outros estudos, de outros capítulos, era uma médium já de grandes, além de grandes possibilidades mediúnicas, era uma médium com um nível de evolução moral bem acentuado, era uma cumpridora fiel de seus deveres. Em outro capítulo, nós vimos que ela se dedicava ao trabalho mediúnico de uma maneira mais espontânea, mais sincera possível. Era uma dedicada servidora do trabalho mediúnico. Então, ela estava, pelo seu perfil mental, pelas suas condições morais, pela sua evolução, pelos pensamentos que ela nutria, pelos sentimentos que ela trazia no seu coração, ela estava receptiva ao pensamento de um espírito, que igualmente era um espírito elevado, até mais elevado, do que os presentes ali naquela reunião mediúnica, porque era considerado um benfeitor. Então, através dessa sintonia, desse sincronismo, entre as mentes do médium e do espírito, é que a comunicação mediúnica é possível, mesmo à distância, mesmo sem que o espírito se encontre naquele espaço físico em que está presente o médium, que irá servir como intermediário da comunicação. E André Luiz aqui, o melhor benfeitor, Aulus, o orientador, ele faz uma comparação, para nós podermos entender, com o rádio e a televisão, que podem transmitir a palavra de alguém que se encontra à distância, através das ondas eletromagnéticas. Então, é o mesmo processo que funciona, nesse mesmo processo que se dá a comunicação mediúnica. Através dessas ondas eletromagnéticas, o pensamento do espírito, ele é canalizado para a mente do médium, e aqui no caso, será externado sob a forma psicofônica, ou seja, através da palavra, oral, não através da escrita. O assistente emudeceu de súbito, continua André Luiz narrando, fixando o olhar no jato de safirina luz, que se fizera mais abundante, a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes, O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía, como que contagiara todos os presentes. Ou seja, já eram as irradiações do espírito que estavam sendo enviadas, endereçadas, para aquele local onde estava se dando a reunião. Dispunha-me a prosseguir observando, Mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nestes termos. Então, agora vai começar a palavra do espírito benfeitor, através da médium Celina. Ela, então, já estava devidamente sintonizada com esse espírito, mente a mente, e pôde, então, transmitir as suas orientações, os seus pensamentos. Vamos ver, então, o que o espírito benfeitor trouxe para os companheiros de trabalho daquela reunião. Ele começa dizendo, Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Então, a gente já vê aqui que o tema da mensagem, o assunto que o espírito irá abordar, será a questão da mediunidade. Então, em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento, diz o espírito. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Então, é aquele ensinamento de Jesus, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, o nosso pensamento, aquilo que nós valorizamos, que nós estamos ligados, está justamente onde está o nosso coração, ou seja, onde estão os nossos desejos, os nossos valores. É ali que nós situamos nosso pensamento. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Continua o benfeitor. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Oporre em traves, a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Então, ele enfatiza aqui, lembrando que a lei divina, que são as leis naturais, chamadas leis de Deus, elas existem para o bem de todos. É através delas que nós chegaremos à nossa condição de perfeição relativa para a qual nós fomos criados. E, com essa perfeição, quando chegarmos a essa perfeição, conheceremos, então, a verdadeira felicidade. Aquela felicidade dos espíritos puros, dos espíritos já inteiramente depurados de vícios, de imperfeições, de faixões interiores, de apegos e de sentimentos inferiores, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade. Então, é o espírito aqui, orientador, o benfeitor, lembra que, através do cumprimento das leis divinas, aquelas leis morais que Kardec nos traz no livro dos espíritos, é que nós estaremos nos iluminando, ou seja, estaremos nos clareando para a vida, dando um passo adiante no rumo à nossa destinação final, que, como eu disse, é a perfeição. Quando, ao contrário, nós opomos algum tipo de resistência ao atendimento dessas leis, como diz aqui o benfeitor, sob o pretexto de alimentar caprichos, que, na verdade, nos são perniciosos, só vão nos fazer o mal, nós estaremos atrasando o nosso progresso, estaremos criando uma barreira que vai impedir, inclusive, a aproximação dos espíritos mais adiantados, que querem nos intuir, querem nos inspirar para o bem, para que nós possamos crescer. No momento em que nós direcionamos as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, em sentido contrário ao que nos apontam as leis morais, nós estamos criando essa barreira vibratória que vai impedir a aproximação de espíritos mais elevados, espíritos que irão nos ajudar nessa nossa caminhada, nos ajudar a fazer as nossas escolhas, a optarmos pelo caminho certo. É isso que o benfeitor diz aqui no começo das suas palavras. E ele continua, É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito, não existe a neutralidade. É aquilo que Jesus disse, né? Seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Sejamos quentes ou frios, nunca mornos, como o texto ensinou na sua passagem aqui pela vida corporal. Então, o benfeitor ressalta isso, né? Que nas questões de espírito, na questão da nossa evolução, não existe a neutralidade. Ou nós estamos sintonizados com o bem, ou nós fizemos essa opção para o bem, ou estamos apegados ainda ao mal, perseverando no mal, né? Não existe o meio-termo. Nós temos que fazer as nossas escolhas. E para isso é que nós somos dotados de livre-arbítrio, para que nós possamos decidir conforme os nossos interesses, conforme a nossa evolução, aquilo que nós já conseguimos conquistar em termos de valores espirituais. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. quer dizer, ou a gente vai crescer, a gente vai caminhar para a frente, que é desígnio de Deus, para isso que nós fomos criados, Deus nos criou para a perfeição, para o progresso, para o bem, ou então nós vamos ficar, como diz André Luiz aí, o benfeitor, melhor dizendo, vamos ficar em torno do nosso eu, presos aos nossos padrões de comportamento que vemos praticando há muitas encarnações e que vem nos trazendo tanta dificuldade nesse nosso processo evolutivo. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas fazem, as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelhinhos infernais. Então, é, mais uma vez, a questão da sintonia. Nós, na medida em que praticamos pensamentos, sentimentos e atitudes no campo do bem, compatíveis com as leis naturais, nós emitimos um determinado tipo de energia. Nós somos, vivemos o tempo todo irradiando e recebendo irradiações. Emanamos de nós fluidos e recebemos emanações fluídicas. Então, a natureza desses fluidos que nós iremos irradiar, elas são compatíveis com a natureza dos nossos ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso, ele diz aqui que a consciência pesada de propósitos malignos, ambições desvairadas, elas vão atrair para nós forças semelhantes, forças em igual situação, que vão nos levar a o que o bem-feitor chama de torvelinhos infernais, que são aquelas situações de dificuldade, aquelas expiações que nós temos que passar, porque estaremos atraindo para a nossa atmosfera espiritual espíritos igualmente em desequilíbrio, igualmente ainda desajustados para com a lei natural. Por isso, é importante nós estarmos procurarmos pelo menos vigiarmos para tanto para que nós permanentemente estejamos sintonizados com o bem, para que possamos permitir a aproximação dos bons espíritos, porque senão nós criaremos essa coraça, essa barreira vibratória com os fluidos, com as emanações fluídicas deletérias que vão emanar dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus sentimentos, das nossas más ações e não permitiremos, estaremos impedindo que os espíritos mais adiantados se aproximam e nos influenciem. Nós estaremos sobre a influência de espíritos inferiores que vão querer cada vez mais nos levar a esses torvelinhos infernais que diz aí o benfeitor espiritual, vão querer cada vez mais fazer com que nós estejamos no campo do mal, praticando o mal e atrasando a nossa evolução, o que vai nos gerar dor e sofrimento. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos, nós emitimos um pensamento, nós como que materializamos esse pensamento, é aquilo que Kardec chama de fotografia do pensamento, é criado como uma fotografia daquilo que nós estamos pensando. E essa imagem, ela é projetada no espaço, no éter, e os espíritos, eles, fora do corpo físico, eles têm essa percepção, eles podem perceber essa fotografia do nosso pensamento e vão, então, essa fotografia do pensamento vai denunciar, é que vai demonstrar em que lado nós estamos, se no lado do bem ou se no lado do mal, é que vai denunciar a nossa, nosso psiquismo, como nós estamos, nossa condição espiritual, são esses pensamentos, essa fotografia do pensamento, que vai permitir que os nossos irmãos desencarnados percebam a nossa condição espiritual, por isso ele diz a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, quer dizer, os nossos mais íntimos pensamentos, eles são denunciados através dessa fotografia do pensamento, e quanto se afinam com a natureza dessas inclinações, diz o bem feitor, se aproximarão de nós, quer dizer, nós atrairemos para a nossa área de influência, para a nossa atmosfera espiritual, para nos cercar na nossa existência, espíritos que vão se afinizar com a natureza dessas nossas inclinações reveladas pelos nossos pensamentos, daí a importância de nós nutrirmos sempre, sempre pensamentos saudáveis, é claro que nós, no nível em que nos encontramos, ainda temos que lutar com dificuldade para procedermos assim, nós ainda vamos ter algumas quedas, ainda vamos ter, vez por outra, pensamentos de natureza não elevada, isso é natural, nós não devemos nos autopunir por isso, isso faz parte do processo evolutivo, ninguém se sublima da noite para o dia, mas como diz Emmanuel, o importante é que não deixemos que esses pensamentos frutifiquem em nossa mente, vamos ter ainda os maus pensamentos, os pensamentos inferiores, mas vamos imediatamente vir-se para esses nossos pensamentos, mudar, conscientizar de que precisamos reformulá-los, mudá-los, direcioná-los no nosso pensamento para outra, em outra direção, para, exatamente, não deixar cair raiz, Emmanuel dizia que os pensamentos seriam como aves, daninhas, que elas vão posar ainda na nossa mente, mas nós não podemos deixar que elas criem nin, ou seja, que elas proliferem, então, na medida em que nós vamos, que nós temos esses pensamentos, natureza inferior, nós vamos atrair espíritos que vão nos insuflar, então, se nós pensamos em praticar um ato negativo, um ato que vai prejudicar o nosso semelhante, ou mesmo que vai prejudicar nós mesmos, como algumas pessoas são levadas num momento de desespero, numa situação de gravidade que não consegue contornar, são levadas a pensar em dar um fim à sua própria existência através do suicídio, quando nós manifestamos esse pensamento, imediatamente, nós vamos atrair para nós espíritos que vão nos incentivar para que nós façamos isso realmente, são aqueles espíritos que vivem para influenciar encarnados e desencarnados para o mal, eles são espíritos sofredores, espíritos infelizes, que como estão numa situação de dificuldade, situação de dor, de sofrimento no mundo espiritual, querem também nos arrastar para a sua companhia, vão querer que nós passemos também pela mesma situação, eles não podem, não vêm em condições de saírem daquela situação, querem nos levar para junto deles, para que nós estejamos na mesma situação, então, esses pensamentos negativos, pensamentos de praticar o mal, pensamentos de praticar suicídio, praticar aborto, essas coisas, quando eles chegam à nossa mente, imediatamente nós vamos atrair espíritos que vão nos incentivar a praticá-lo, vão nos insuflar, é como se nós estivéssemos riscando um fósforo próximo e o espírito chegasse e jogasse gasolina ali, eles vão querer expandir o fogo, incendiar a situação, vão querer que vão nos dar força para que nós venhamos, nós continuemos mantendo aquele pensamento e até transformemos esses pensamentos em atitude, então, é muito importante nós estarmos sempre vigilantes, procurando nos policiar, como eu disse, vez por outra, nós vamos ter pensamentos inferiores, negativos, porque nós ainda estamos longe da perfeição, nós ainda estamos mais perto do começo da caminhada do que da nossa destinação final, mas o importante é que nós imediatamente deixemos, como se diz hoje na gíria, cair a ficha, que nós percebamos o equívoco desse nosso pensamento, dessas ideias que vão nos trazer dor e sofrimento, atrasar a nossa evolução, nos prejudicar no campo do progresso como espíritos e imediatamente mudemos a nossa sintonia, para que afastemos da nossa área de influência esses espíritos. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, o instrumento mais poderoso é a prece, buscando através da prece o amparo dos bons espíritos, do nosso espírito protetor, todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, chamando ele para a nossa companhia, para a nossa presença, para que ele nos dê força, para resistir àquele pensamento negativo, aquele pensamento que nos incentiva a ações que vão nos prejudicar, praticando a prece, praticando uma leitura instrutiva, quando esses pensamentos nos acorrerem, vamos pegar um livro instrutivo, um desses livros da série evangélica de Emmanuel, por exemplo, um vinho de luz, um pão nosso, um livro de Joana de Ângeles, vamos ler uma mensagem que vai nos elevar, que vai purificar, depurar, a nossa atmosfera espiritual, afastando esses espíritos, porque o espírito perturbador, o espírito benfeitor, ele não suporta ver estar ao nosso lado quando nós estamos no bem, na prática do bem, isso os incomoda, então é como que um, é algo que os repele, eles não conseguem conviver com isso, eles não conseguem estar ao nosso lado na hora que nós estamos fazendo uma leitura edificante, quando estamos praticando a caridade, ajudando o nosso sermão e necessidade, isso então é uma prática repelente que vai fazer com que esses espíritos se afastem de nós e nós possamos então retomar o nosso equilíbrio, retomar o nosso direcionamento do pensamento para o campo do bem, para algo que vai nos elevar, algo que vai nos fazer andar para a frente. Bom gente, qualquer coisa vamos colocando aí na área do texto, hein? que é comentário se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. É isso que nós já vimos, que nós estamos falando aqui. começará a haver uma troca de energias negativas. Nós atraímos esses espíritos com as nossas energias inferiores, direcionamos em direção a eles e eles vão também em troca nos enviar energias igualmente deletérias. diz o benfeitor imaginar é criar e toda criação tem vida e movimento é aquela fotografia do pensamento a que nós nos referimos impondo responsabilidade à consciência que a manifesta e como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Quer dizer, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós estamos dando. A vida nos devolve aquilo que nós damos à vida. Então, se nós estamos dando à vida pensamentos negativos, pensamentos inferiores, nós receberemos em troca uma influência inferior. Estaremos atraindo para a nossa área mental instrumentos inferiores. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho e da própria alma outras imagens que não sejam a de desarmonia e de sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quem vive a praticar pedras na estrada, procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhau subserviente. Quem se detenha indefinidamente na medição da lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento purificando-o no trabalho incessante no bem para que arrogemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos da vida inferior. Então, o pensamento é tudo. Pensamento, nós já vimos a importância do pensamento, que muita gente não tem consciência, a gente vê como é que ele é importante, porque para a vida espiritual não há segredos, não há mistério. Nós podemos esconder um pensamento de outro que esteja conosco aqui no mundo corporal, mas dos espíritos no mundo espiritual nós não temos como esconder o nosso pensamento. Eles têm acesso ao nosso pensamento, eles não estão embaraçados pela matéria grosseira do nosso corpo físico. Então, por isso é importante e nós vamos atrair para a nossa área de influência espíritos que pensam da mesma natureza que nós. Por isso, ele diz aqui que aqueles que vivem pensando em misérias, nas desgraças que vivem, pensando na lama, nas pedras do caminho, então, atrairão para a sua área de influência espíritos igualmente um pensamento dessa mesma natureza. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender a renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia, quer dizer, o único meio de nós reajustarmos com o bem, com a sintonia com o bem, é através da nossa renovação mental, renovarmos os nossos pensamentos, direcionarmos nossa mente, nossas ideias em outro sentido. Satisfazer-se alguém com um rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens ou menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Títulos de fé não constituem meras palavras. acobertando-nos deficiências e fraquezas, expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Então, não vale o rótulo religioso. Não é pelo fato de estarmos vinculados a uma corrente religiosa, estarmos praticando as nossas obrigações perante essa religião que nós abraçamos, que nós estaremos caminhando na nossa evolução. É preciso que isso tudo seja transformado em atitude, em prática, como ele diz aqui, através de um esforço no trabalho do bem, procurando ajudar o nosso semelhante. É assim que nós vamos realizar o nosso crescimento. A religião é importante na medida em que ela nos esclarece, ela nos orienta, mas não vai substituir o trabalho que nós precisamos realizar para que esse progresso venha a ser conseguido. Então, aqui, se referindo mais específico aos espíritas, ele diz, ninguém realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose reinitente com amparo de entidades amigas e se decida por isso aceitar a intervenção do alentúmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Laskardec diz isso no livro dos médiums, que se reconhece o bom médium pela qualidade dos espíritos que ele atrai para servir de intermediário, pela natureza das comunicações que ele serve como intermediário é que vai se qualificar o médium. Não é pela quantidade de espíritos que se manifesta, não é pelo tipo de manifestação que ele produz, mas pela natureza dos espíritos com os quais ele se sintoniza. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada por intermédio do testemunho da nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza do nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a exceustitude em nossas manifestações de cada dia. Então, é aquilo que nós já dissemos, é preciso transformar em atitude tudo isso que nós estamos adquirindo em termos de conhecimento e que a doutrina espírita é rica, conhecimento acerca da nossa realidade existencial, acerca da prática da caridade. Exato, é preciso de um esforço, é preciso de um trabalho, não basta ficar no campo do conhecimento, saímos por aí recitando o evangelho, recitando o livro dos espíritos, se nossas atitudes, se nossas ações não estão, não espelham esses ensinamentos, não refletem o que nós estamos divulgando. Ele continua, os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo e refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Então, aqui ele lembra Jesus. Jesus, ele não se limitou a sua pregação ao seu discurso perante os apóstolos, ele exemplificou, ele ajudou a curar vários enfermos, trouxe a cura, afastou o que na época se chamavam os demônios, que eram aqueles obsidiados da época e não se limitou apenas ao discurso doutrinário. Ele transformou as suas palavras em ação, ele exemplificou. Então, é isso que o bem feitou aqui procura nos transmitir. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto. Não basta conhecer a imortalidade do espírito, é preciso ter essa consciência e agir como tal, como espírito imortal. E é mesmo com relação a todos os ensinamentos que a doutrina nos traz. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não terei senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. ou seja, é preciso que os médiuns se qualifiquem para que possam receber essas mensagens instrutivas, essas mensagens mais relevantes. Porque, como ele disse, a água pura de um rio, se estiver passando por um leito e lameado, a água ficará do mesmo jeito suja. Então, é preciso que a mente do médium esteja limpa como um recipiente que vai receber algo puro, algo sublime para não contaminá-lo. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir seu aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Seria indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas da vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo através do livro nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis dizem, enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. E, muita vez, sem qualquer raiz de perversidade impropriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos desencarnados invigilantes simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do corpo físico dos quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilhares. Quer dizer, são aqueles irmãos nossos que voltam para o mundo espiritual portando vícios, vícios de várias ordens, como, por exemplo, vício tóxico, vício ao fumo, vício ao álcool consumido de maneira exagerada. Esses irmãos voltam ao mundo espiritual e, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer as suas necessidades que o vício lhe impõe, eles vão vampirizar os encarnados, nós, que estamos aqui na Terra, que praticamos esses vícios como uma forma de sugar, absorver as energias que daí emanam para poderem satisfazer suas necessidades. Então, é preciso evitar essas práticas viciosas para que nós não venhamos ser instrumentos desses espíritos vampirizadores. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascentes. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência no santuário doméstico. nós já estamos já com o nosso tempo estourado. A mensagem é muito instrutiva, estamos vendo, muito bonita, quase que poética. Mas nós vamos então, para não passar muito, ainda falta aqui um trecho, vamos aqui já para o fechamento da mensagem para que nós possamos não passar muito, porque a espiritualidade que está conosco também tem seus deveres, não pode estar à nossa disposição para ficar aqui o tempo que nós queremos. Podemos resumir aqui o final da mensagem quando ele diz o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço do seu erguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Quer dizer, a mensagem realmente é muito bonita, e assim ele conclui a sua mensagem dizendo aqui no finalzinho algo muito importante. O momento é agora, é hoje, nós não podemos deixar para amanhã essa nossa transformação, essa nossa luta para mudarmos nossos padrões de comportamento. O momento é agora porque cada dia que passa, cada dia que nós atrasamos nesse processo transformador, implica também atraso na nossa chegada à perfeição, à felicidade, e o que é pior, implica em caminhos mais difíceis, mais pedregosos, mais espinhosos, para que nós possamos chegar à nossa destinação. Bem, gente, com essa linda mensagem do benfeitor, nós concluímos esse estudo, agradecemos a todos pela companhia, que a tua paz, Jesus, esteja conosco agora e sempre. Assim seja. tchau. 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 Tchau.